Nós temos um quadro muito zero nesse programa chamado Proteste Já. A nossa equipe, gente, a nossa equipe descobriu uma cidade cortada. Não é que ela é cortada. Uma cidade que recebeu um pedágio no lugar mais infeliz da própria cidade. Uma cidade pequena. Cidade chamada Itatiba. É exatamente as pessoas. Olha! Tem quatro, os quatro habitantes da cidade estão aqui. Os que vieram aqui tiveram que passar pelo pedágio três vezes. Vocês vão ver. Aqui, ó, a pessoa para ir só ao centro da cidade paga dois reais para ir, dois reais para voltar. O pessoal está gastando grana todo mês para ir para o trabalho, para estudar, para vir do CQC. Fala, vocês vão ver o que está acontecendo lá em Itatiba. Oscar Filho está lá, o pequeno pônei no Proteste. O Proteste Já dessa semana está aqui em Itatiba, cidade a 70 quilômetros de São Paulo. E todas essas pessoas estão com o mesmo problema. E esse problema está bem atrás de nós. Quanto tempo existe esse pedágio? Esse pedágio foi inaugurado no dia 13 de dezembro de 2010. E por que o pedágio é um problema aqui para vocês? O pedágio está instalado entre o centro da cidade e esses bairros daqui. São quantos bairros aqui? Seis ou sete bairros. Valor de dois reais para ir, dois reais para voltar. O que mudou na vida do senhor o fato de terem construído esse pedágio aqui? Olha, moço, está com dez anos que eu entrei para trocar lavoura. Da minha casa, na minha lavoura, é um quilômetro e meio. Às vezes nós vem em casa na hora do almoço, tem que pagar pedágio. Vota, tem que pagar pedágio. Quantas vezes por dia? Tem vezes que nós façamos seis vezes por dia, tem vezes que é só quatro vezes. Então, às vezes, quando o senhor usa esse trecho quatro vezes, o senhor paga oito reais por dia. Ou seja, duzentos e quarenta... Duzentos e quarenta reais por mês. Tem que pagar. O que aconteceu com o seu estabelecimento depois que colocaram esse pedágio aqui? Um terço do movimento. Se eu fazia de oitenta a cem pratos, hoje eu faço na faixa de trinta, trinta e cinco. Mas você acredita que seja única e exclusivamente por causa do pedágio ou foi algum ingrediente na comida que mudou? Não, a minha comida eu continuo trabalhando com as coisas de primeira. Eu já perdi funcionário que deixou de vir trabalhar com a gente aqui por ter que pagar o pedágio para vir aqui. Vários fornecedores de Marmitex e às vezes até alguma assistência que eu preciso aqui para os caminhões, eles não vêm por causa do pedágio. Três horas da tarde, você quer tomar um cafezinho da tarde, você quer comprar dois pães, um litrinho de leite, você precisa pagar o pedágio para isso? É isso que está falando? Precisa, precisa. A gente não tem muita opção. Ah, esse céu azul, as árvores, dá uma paz interior você viver no meio do ar puro, da natureza, não é? Mas então no meio disso tudo, no meio da cidade, surge um pedágio. Quer levar seus filhos para a escola? Vai e volta a pagar quatro reais. Quer comprar um pãozinho? Vai e volta, paga quatro reais. Quer arrumar os seus próprios dentes? Vai e volta, paga mais quatro reais. Quer acabar com tudo isso? Vai ter que acabar com tudo isso. Então, quer economizar? Chama o Oscar. Qual o nome do senhor? Antônio. Ô, senhor Antônio, você vai fazer o que do outro lado, hein? Vou comprar uma fruta. Se o senhor for comprar uma fruta e pegar o pedágio, vai pagar quatro reais e ir de volta. Agora, se o senhor for com o meu veículo, o senhor vai pagar zero reais. O meu veículo. Olha aí, economizando dois reais, olha aí! É, Antônio, o senhor está entregue, o senhor economizou aí quatro reais. Mas acho que não vale a pena para mim, não. Eu vou ter que pensar em outra situação, então. Um jornal para você ler enquanto isso? Para escolher um filme no cinema, para a gente poder ver depois, tá? Tá bom. Papai higiênico. Marmita. Pão. E o cinema, você viu? Se a gente pode ir. Mas nós vamos de bicicleta? E além de ter que atravessar aquele pedágio ali para fazer compras, aqui atrás de mim há uma escola. E ali mais ao fundo, um trailer que é um posto de saúde. Ou seja, as pessoas estão ilhadas para os serviços municipais também. A concessionária que cuida desse pedágio. A concessionária é a Rota das Bandeiras. Para todas as mães que têm criança na escola, antes o ônibus vinha, ele deixava pelo acesso, deixava mais próximo de casa. E agora, fechando o acesso, a gente tem que descer o morro para deixar as crianças aqui para estar pegando o ônibus para ir para a escola. É dia de chuva, é sol, é mãe que trabalha, não pode trazer os filhos aqui, depende dos vizinhos para trazer. Para que você entenda um pouco melhor esse fechamento do acesso ao bairro, era por aqui que a van escolar vinha. E era aqui que ela entrava. Só que é aqui que ela não pode entrar mais por causa dessa barreira. Depois de um dia árduo de trabalho, eu estou cansado. Andei em cima de bicicleta, comprei as coisas, mas agora eu estou aqui para conversar com a prefeitura, porque eu vim finalmente atrás das coisas que eu quero saber. Será que eles vão me responder? Vão. O pessoal do bairro Chavine Castro está reivindicando uma questão, que é o problema do pedágio. Vocês já devem estar cientes disso, não é isso? Sim. Esse pedágio foi implantado naquele local por força de um decreto que decorreu de uma audiência pública. A decisão não é nossa. As soluções nós apresentamos. É de quem? Quem que se a gente fosse atrás de alguém? Quem que você indicaria para a gente cobrar isso? Quem indicaria? No primeiro momento, o governo do estado de São Paulo, para o qual foi dirigido um ofício. E a Artesp. E através da própria concessionária. A gente tem dois problemas. O primeiro é o pedágio. O segundo são as consequências que ele traz. Uma dessas consequências é uma unidade móvel de um posto de saúde que tem ali perto do pedágio. É possível que ele se locomova para antes? Os estudos serão feitos imediatamente. E aquilo que for possível viabilizar da nossa parte, que fique bem claro, será viabilizado. O interesse é muito grande de responder antes que você nos procure. Bom, depois de alguns contatos telefônicos com a empresa Rota das Bandeiras, eles estão dificultando um pouco. Disseram que ia marcar uma entrevista, mas estão protelando. Então a gente decidiu vir até aqui para ver se a gente consegue bater na porta e eles deixarem a gente entrar, não é? Vamos lá. Tudo bem? A gente tem uma entrevista marcada aqui com o pessoal da Rota das Bandeiras. Eu acho que o momento que eu vou avisa para eles. Tá bom, avisa lá para a gente. Como vocês não tinham a área marcada, não tem como atender vocês. Essa pessoa não pode vir falar com a gente aqui, né? Tudo bem? Não podemos? Não, cara, não vou nem dizer isso. Eu sou da sessão de imprensa. Deixa eu só te explicar a situação de momento. A gente tem tentado, desde segunda-feira, viabilizar que um dos nossos diretores, que pode falar da parte de contrato atual, fale com vocês, mas eles não estão na cidade. A gente vai enviar uma nota. É o que a gente tem como responder agora. Mas eu tenho aqui, por acaso, o telefone do presidente da Rota das Bandeiras aqui. Não, esse é o aparelho. O número está aqui, ó. Vou ligar agora. Seu Luiz, aqui quem fala é o Oscar, tudo bem? Quem é o Oscar? É o Oscar aqui do programa CQC da Band. Tudo jóia? Ora, veja só, meu senhor. O que eu quero te falar é com a nossa assessoria de imprensa. Ah, mas já que eu estou com o senhor no telefone aqui, eu já queria aproveitar para fazer umas perguntas. Ah, ele desligou o telefone na minha cara, rapaz. Ah, vou ligar de novo, menino. Isso não se faz, hein? A assessoria de imprensa é para assessorar. Se eu estou falando com o senhor, por que o senhor não me atende? A sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. E está assustada após o sinal. Após o sinal, grave sua mensagem. Seu Luiz Costa, aqui quem fala é o Oscar Filho do CQC. Muito chato o senhor desligar o telefone na minha cara, principalmente com o problema que a gente está tendo lá em Itatiba. A assessoria do senhor não está atendendo a gente e está protelando o nosso encontro. E eu gostaria de entender por que está acontecendo isso. Por que o senhor e a sua assessoria não estão atendendo? O problema é tão grave assim que vocês não podem enfrentar. Muito obrigado. E eu estou chateado pelo senhor ter desligado o telefone na minha cara. Bom, depois de quase uma semana tentando falar com algum órgão do governo, hoje nós conseguimos. Estamos aqui na Artesp de São Paulo para falar com um gerente de comunicação. Vamos lá. Bom, estou aqui com o Eduardo Reina. Vamos começar de uma forma um pouco diferente hoje, porque infelizmente o Eduardo se machucou, é isso? É isso, pezinho quebrado. Puxa vida. Bom, a primeira coisa de tudo, você sabe por que a gente está aqui, né? A gente vai falar sobre o pedágio que está ali entre Jundiaí e Itatiba. A primeira coisa que eu gostaria de saber é, esse pedágio está no lugar correto? Sim. A localização dessa praça de pedágio é resultado de um estudo técnico muito grande feito antes da concessão da rodovia, onde você estuda os locais menos inseguros para o motorista. Mesmo assim, as pessoas estão reclamando ali sobre vários problemas que têm acarretado, o pedágio está ali onde está. Por exemplo, vou comprar um pão do outro lado, pago dois reais, volto, pago mais dois reais, e assim acontece com a escola, com o posto de saúde que tem ali e tudo mais. Esse deslocamento dos moradores é de exclusividade, responsabilidade do município. O município precisa ter vias internas para o morador sair do seu bairro, ir até o centro da cidade e vice-versa. Como não existe isso, eles são obrigados a utilizar a rodovia. Uma das coisas que as pessoas reclamam ali é porque o ônibus escolar não consegue fazer o retorno para poder entrar no bairro. Então as crianças têm que descer na chuva, têm que andar um quilômetro para poder chegar até o ponto de ônibus, sendo que antigamente não, o ônibus entrava no bairro. Nunca ninguém reclamou isso para nós. Vocês do SECC estão trazendo essa demanda. Nos próximos dias nós vamos mandar técnicos do nosso departamento de operações fazer uma análise desse retorno, dessa saída aí que você mencionou. Se houver algum problema estrutural que está causando esse problema para os veículos de grande porte, a gente deve determinar para a concessionária fazer uma obra lá e melhorar essa situação. E sobre o programa no geral, o que a Artesp poderia sugerir ou poderia fazer para resolver o problema dessas pessoas? O que a gente pode sugerir é que a prefeitura faça um projeto, uma ligação entre esses bairros, a presente aqui na Artesp. Eu garanto para vocês que a gente vai dar o máximo de velocidade possível na tramitação desse projeto para que essa ligação entre os bairros, que é de exclusividade da prefeitura, seja realizada. Lembrando, prefeito, então mande esse projeto o mais rápido possível para que eles possam liberar esse projeto, todo mundo sai feliz dessa história. As pessoas não têm que pagar mais de dois reais, por causa de um pão. Depois de uma semana tentando resolver esse problema, fomos até a prefeitura, demos de cara com a porta da Rota das Bandeiras e conseguimos falar com a Artesp. A Artesp conseguiu fazer apenas uma coisa, que foi abrir esse acesso para que as crianças possam finalmente entrar no bairro e, portanto, chegar mais próximo de suas casas. Espero profundamente que a Artesp, mais a prefeitura, mais a Rota das Bandeiras, consiga resolver esse problema para as pessoas que moram aqui nesse bairro. Vou terminando por aqui, um pouco triste. Olha, a situação, é uma situação tão absurda, para vocês entenderem é o seguinte, sugere ali o nosso glorioso representante da Artesp, que a cidade crie formas dos bairros. Sabe o que vai acontecer? O pessoal que vem pela estrada não vai pagar a paedagem e vai entrar por dentro da cidade. Isso não tem o menor sentido. É uma localização absurda. É o seguinte, o Oscar vai e fala com eles que estão ali com seus terninhos devidamente protegidos em suas bancadas e não conhecem o problema realmente. Gente, o pessoal precisa ter atendimento médico, precisa ir atrás de café da manhã, pelo amor de Deus, resolvam isso. A prefeitura mandou uma nota. Sim. Fazer essas vias seria muito caro. E que sim, a Rota das Bandeiras teria que mudar ali o pedágio de lugar. Mas isso é um absurdo. Converse entre vocês sem o Oscar Filho e resolvam isso. O resumo, gente, é o seguinte, um jogando para o outro. O outro artésimo joga para a prefeitura, a prefeitura joga para a Rota das Bandeiras. E aí, como que vai resolver a situação? Aí o repórter fica que nem um imbecil pulando de um lado para o outro. A situação é absurda. Então a gente vai continuar pegando no pé. A gente pede que vocês aí de Itatiba nos informem pelo nosso e-mail protesteja.com.br E é realmente... Olha aí, o pessoal de Itatiba veio, conseguiram vir aqui pagando o pedágio. Já na vaquinha. Dois reais para ir, dois para voltar. Só para vocês terem uma ideia, pedágio urbano é uma coisa que existe em algumas cidades do Brasil. O pedágio da linha amarela do Rio de Janeiro, que você atravessa a cidade no Avia Express, custa quatro reais e trinta centavos. O de Itatiba, você vai e volta para comprar uma banana, você já pagou os quatro reais. Isso aí, isso aí. E para muita gente isso daí é meio salário. E o negócio de haver uma unidade de atendimento médico do outro lado, você pagar para ter o seu atendimento médico. Isso é um absurdo. Algo me diz que rota das bandeiras, a Artesp tem que mudar a posição deste glorioso pedágio. Saiu no jornal aqui, no Grande Jornal de São Paulo, uma entrevista com a senhora Carla Bertoco Trindade, que é do Estado de São Paulo, trabalha no Estado de São Paulo, dizendo que há sim o interesse de resolver esses problemas e vontade política. Então executa, minha filha! Executa! Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos ver, vamos acompanhar de perto, como a gente sempre faz aqui no nosso protesto já.